Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nessa parte continua com uma pessoa com mudança. Comunica! Como você não é familiarizado? Uma pessoa com uma encosta de dinheiro para você. Algum é que você não quer comer. Como você quer se ver como você quer? Tudo bem. Como você quer fazer isso? Você quer que eu e minha vida. O que você sabe? Como você sabe? Sim. Você sabe que é isso? Eu não sei. Como você sabe? Você sabe dizer que você sabe isso. Você sabe se sabe. Eu nunca vi isso. Eu não sei. Eu não sei se você sabe. Você sabe se sabe me sabe. Não faz o caso com essa. Você não faz o sucesso para o seu corpo. Você fica chamando. Você fica chamando e tá na pássora? Você vai fazer o seu corpo? Eu não vou falar. Você está chamando para o seu corpo. Você vai me dar uma coisa muito boa. Você vai me dar uma coisa boa. Você vai me dar uma coisa boa. O que é isso? Use minha comida Eu pentei a piula Obrigado Sim, é um bom. Você pode fazer isso? Sim, é um bom. É isso aí. É um bom. Está ali. Olha, como você está lindo? Está aqui? Eu não sei. Você está lindo? Você sempre está lindo? Você não tem uma mulher. Você não tem uma mulher? Você quer dizer que você está me contractando? Tem uma言ária não se trata. Tem uma言ária não importa. Você quer dizer que você está me contratando? Nana? Como o Beringa, Aboukate. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer Beringa, Aboukate. Você tem que fazer isso. Música 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 Que tu estás? Tu tens de me arrepender mais te calma. Prends-me o seuil. Tu tens de me arrepender. Onde tu tens de me arrepender? Que tu tens de me arrepender? Não sei que tu tens de me arrepender. Tu tens de me arrepender. Agora, o que é que tu tens de me arrepender? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí, olha, você precisa de um gulinho, de um gulinho, de um gulinho, de um gulinho... Wow! Wow! Anyway, não é isso aí, mas eu vou ficar aqui. Wow, você vai saber isso. I can't put all with this night game So fake head on my burger So fake head on my supper Baby, can I want my call? Baby, can I joke my call? If you really know you love me If you really know you need me Baby, come on stories of me Baby, come on give it to me Baby, don't listen to whatever they say Cause you know how much I love you so All eyes on us, don't make me say Head on my burger So fake head on my supper Baby, can I want my call? Baby, can I joke my call? If you really know you love me If you really know you need me Baby, come on story to me Baby, come on give it to me Baby, come on give it to me So fake head on my burger So fake head on my burger So fake head on my supper Baby, can I want my call? Baby, can I joke my call? If you really know you love me If you really know you need me Baby, come on story to me Baby, come on give it 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 Vamos lá. Sim, como ela vai vir a minha vontade. Ele. Lá que você vai? Temos que fazer isso. Né, não é? Como é que ele vai vir? Aqui é que você vai vir, você vai vir? Você, você vai me ver. Isso para não ficar bastante, devemos se acudir com a minha falta. Você está tão correto, para os seus homénos. Por favor, você vai a um dos por um dos? Você quer que você fale da Gauding, Gauding... Aqui está Gauding. Porque ele vai lá. Ok. Você tem que falar Blaylon com o que você faça? Quando deve ir para não? Olha aí. O que faz a família? Você está comendo e criada. Vou para você. Você para não ficar com você. Vai ser bom. Está bem? Está bem? Sobria, sauro sanção. Todas ofertes venas, meus menteito, tenho pieds no marx, eu faço Theya sauro de driven dire emb глanhas. Nós temos uma manyação doianeira, com as chicas eu do crapelos. Animal de pretensão, por tudo isso que olhaqunovażar explica a danhada. Não temos loucas de lembranças. Nos habrих commandos foram perdidos. Eu não sei porque o grupo brasileiro. O grupo dinheiro do que revel no pedaço para nada. Para que a terra de coragem, não adiciona mais nada. Eu não sei que é uma pessoa que não pode ser com medo. Como é isso? Eu melhor era para os bombar ... Você sabia que o bolos conquistou a tomada? Porque? Eu sei que tem quem não tem atenção só. Com um problema gaúcho para o contrato, com ele. Se você quiser um cara com os dois maneiras. Você pode dizer que as tuas o cara da sua vida? Segura ai无 hija que seja o cara da sua vida. O cara não queria dizer que você deveria ver os de vida. É isso mesmo que você deveria levar os homens abaixo! E você não descula que a minha vida. Você vai gostar de mim que o cara se acalou. Você vai me назывar, para ela? Você vai vir-mira ou você vai vir-mira? Para ele vir-mira, você vai... Você vai vir-mira vir-mira? Ela vai vir-mira! Ela vai vir-mira! Para ele vir-mira! Para ele vir-mira vir-mira! Kalimco... Nós vamos fazer isso mesmo... Eu não aguardo... Cada uma mão é benzina. Não vai levando a casa... Não vai levando a casa. No problema disso é. Esse é o alho. Ok, ok? Como você gosta... Então, um abraço seu bairro. Não, não, não... Obrigado. Eu trazo meu bairro. Eu vou trabalhar aqui. Peraíso. e eu tenho uma cúmbo eu tenho uma cúmbo e eu tenho uma cúmbo e eu tenho uma cúmbo e eu tenho uma amfídiatia como você tá? você vai no meu amor você vai no meu amor você está com você ela está com uma mãe e você tem uma canela é uma canela é uma canela O que é que eu vou ouviens? Você não vai me fazer com a fonte, eu vou me fazer com a fonte. Eu vou te dar um sábado para nós. Como é que eu vou te dar um sábado? Eu vou me dar um sábado para mim. Um sábado para mim, eu vou te dar um sábado para mim. Você não vai te dar uma fonte? Não vai te dar uma fonte. Eu vou te dar uma fonte. No entorno é a qualidade. Então vamos lá. Vamos pra lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para cá. Vamos lá, vamos lá para colar. Não tentei a tomado. Como no papo é? Ela tem duas euros. Paboy! 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 Não! Vamos lá. A quem está? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui, você está aqui. Então, a gente comprena a um vídeo que não é assim. E aí? Sim, ele está a participado. A gente não tem uma foto. Ela é um foto. Ela é uma foto, ele fica um problema. Ela é uma foto que eu não me pedi com nós. A foto. Não, não. A gente sempre que a gente não está aqui. Não está aqui. Não. Não está aqui. Não está aqui. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Para me dar. Você vai poder sofrer a sua cadeira? Você vai embora? Você é muito feliz. Conseguiu sofrer o que você faz? Depois disso, alguém não vai te dar. Tudo isso! Vocês estão vivendo as formas de descenar. Não são nem os recursos de Indonesia. Você só faz parte dos 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 dos. Como você deseja fazer isso? E aí, o que é isso? Mô? Você é um aí? Eu vou entrar. Ah, e aí? Eu vou entrar na barra. Eu vou entrar na barra. Eu vou entrar na barra, tu não me engano. Eu vou entrar na barra, eu vou entrar na barra. Eu vou entrar no barra. Batuai, Batanyola Samba, 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 S Calumoso na ngandong, na ngandong Oh boy, na ngandong, na ngandong Na dance, na dance, na dance, na dance Oh boy, na ngandong, eh, yeah Na ngandong, na ngandong, na ngandong Na ngandong, na ngandong Hey Fatima, hey Fatima Ikatuala kadine Ya, yo, Andi, Oh boy Huh Chik 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 E aí? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. O que é isso? A ver, então eu vou fazer esse dia. Não sei. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode dar isso aqui? E aí, o dia está e eu. Ou seja, eu não vou deixar. Você não tem que ter uma promessa. Você não tem que ter uma promessa, não vai ficar aqui. Você vai fazer isso mesmo? Como é que você está fazendo? Você não vai fazer isso mesmo, você vai fazer isso mesmo. Mas nós temos que pedir isso. Você não tem que pedir o meu irmão. Você não tem que pedir o meu irmão, mas você não tem que pedir o meu irmão. É verdade. Vocês não têm um irmão. Eu tenho certeza que o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, eu tenho um irmão. E isso não tem que passar. Agora eu tenho certeza. Seu irmão, Você não quer dizer que a gente não vai fazer isso com tudo. Você quer ter com a sua espécie de cacera? Sim, não. Não sou eu a minha espécie de pão. Como você está fazendo isso? Olha, ela está com a espécie de cacera. Você está com a espécie de cacera? Olha, essa é a minha espécie de pão. Vamos lá? Ok. Eu vou fazer uma pancola. Ok, sem problemas. Ok? Ok, ok. Olá, Salma. Olá, Aline. Você está aqui? Sim, eu não sei. Você está aqui. Você está comendo um contom. Sim, você está comendo. Você está comendo um contom? Contom? Por que você não quer dizer contom? Não. Ou não? Não está aqui. Você está comendo um contom? Sim, meu amor. Não. Você está comendo um contom! Deixe-me minha conta. Não. Se você não quer dizer que você está fazendo isso! Não se esqueça! Não se esqueça! Não se esqueça! Não se esqueça! Se esqueça! Ali... Como você está falando sobre a sua saúde? A saúde? É isso aí? Isso é isso aí. Também vai para o colômetro. Você vai para o colômetro, mas vai para o colômetro. E aí você vai para o colômetro. Você vai para o colômetro? Sim, eu vou para o colômetro. Ele não era o filho, ele não era muito legal. Ele não era o mamãe. Ele não era o dia antes de me dizer. Não era muito bom. Por que você quer dizer isso? Você quer dizer isso? E aí É ar . . . . Não, não. Boa noite! Boa noite! Fala! Fala, o que tem que fazer! Eu não estou com você! Eu estou com você! Eu estou com você! Fala, eu estou com você! Quê tem que não recebe? Me diz não, você vai nos dejeira profundamente. Vamos sobre isto, não viva você. Continue a falar de fuga de fuga. Por que você está falando? Não sei se falando de fuga de fuga. Vamos para você. Nós então somos todos. Não tenho assistido. . . . Vamos lá, vamos lá! Não, não é um tapio no lado. 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 E agora, eu vou. É um tapio no lado. Eu não tomoço. Ele não se torna. É um tapio no lado. É um tapio no lado com o lado. Tem algo, tem algo que tá pegando no lado. É que você não gostou. É que você não gostou. Você não gostou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, não. Não, não. 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 não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não, não. 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 não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. não. não, 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 não. 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 Porque eu não perdo, porque eu quero muito empurrar a todos vocês. Eu acho que você nunca wante a ter mais apenas uma hora que eu pelinhar. Eu acho que a todos nós são que eu não sei. Você não tem um gelapos para fazer isso. Você não pode parar? Você não parece. Temos a gente que tiver. Não é isso, eu só vou para o nosso filho. É isso, eu quero agradecer. Eu não tenho certeza. Essa aqui é mais... Por enquanto eles precisam de Zala. A qual você é o Taza? Zala, não está bem, não esta para a veu de te. Vai ser como Zala. Você vai ficar com no coração? Eu não vou ficar com você. Eu vou ficar com o café para fazer isso. Eu também vou ficar com no coração. Como que você vai ficar com no coração? Não, é fave-se. Você vai ficar com mais nada? Não vai ficar com mais você pode ficar com uma coisa? Tome, não vai ficar com o Zara. Você vai ficar com no coração? Eu vou ficar com um monte. Você vai ficar com ele. Não, você não recebeu... Você não vai abrir o seu corpo. Você não vai virar mesmo. Você não vai virar mesmo, então você vai virar mesmo. Você só vai virar mesmo. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Como se vai se divertir? Como se vai se divertir? Tu é uma mulher que me faze que tu vai te dar de novo. Você vai te dar de novo? Meu amor, meu amor. Você não vai te dar de novo. Você não vai te dar de novo. Você pode te dar de novo. Como é que você possui? Você não vai te dar de novo. Você não vai te dar de novo. Isso é a esse índio. É que eles estão me chamando. Isso é um modo como eu estendido. A gente gosta dele. Você quer comer. Onde está-se aqui? Onde está? Onde está-se aqui, né? Agora você vai aqui. Agora não me arruko? É isso aí? O que foi? O que foi? Ele está morrendo de casa. Ele não recebeu nada a ser feito. Você disse que ele não se tracesse? Ele não se tracesse? Mas eu vou falar umas vezes. Eu sou o que eu fiz. Eu vou falar para isso. Eu não sei falar. Mas quem é que a gente não espera? Eu sou a gente que está aqui. Eu vou falar sobre isso. Eu sou a gente que está aqui. Eu estou aqui. A pessoa diz que ela não faz mais não sabe. Tem um rumo de dois e mais não faz tempo. A pessoa não faz mais não se diz. A pessoa diz que ela não faz mais não faz. A pessoa diz que ela não faz mais não faz. Não vai ser que não. Eu estou com certeza que você vai ter um corpo. E se você não vai ser que não vai ser que não vai ser que não. Os anos... Hany... Para não o quê? Para não o quê? Para não o quê? Podemos que eles podem o quê. Tudo bem. Pabou, não é? Pabou, não é mesmo? Pabou? Pabou? й o bi o bi gu não mas não mas A Ja a o a o a a a Ei! Ah! Você pode me dar uma vez! Mas... Paboy você está aqui. Paboy está aqui. Não vai ficar aqui. Paboy! Paboy está! Paboy, um hum! Não, não, não... Ainda vai para o mesmo tempo. Ainda não vai para o mesmo tempo? Por favor! Papa! Papa! Papa, não me desi! Não me desi! Obrigada. Seja bem, você vai para o Suleyman. Você vai para o Suleyman. Você vai para o Suleyman, Sisefa e queima. Como você está aqui? Como você está aqui? Ei, Muzo! Você está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Mata, Mata! Mata, Mata! Romina, mãe Jasmine! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abrindo no cão. Joa, eu quero estar aqui perchitinha em mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri